Como surge uma doença? Qual é o mecanismo e quais são as relações que o ser humano tem que ter com o ambiente para que surja uma nova doença que não existia até então? Como, por exemplo, o que aconteceu com o coronavírus, na pandemia, que não fazem nem alguns meses de que ela foi, digamos, superada. Ou seja, é uma história muito recente. Bem, se você quiser descobrir como surge uma doença, fica nesse vídeo, que o conteúdo está ótimo. O MEDE TUDO O MEDE TUDO BASICAMENTE conta a história de um protagonista que é petrificado no tempo odierno, ou seja, no tempo corrente, para acordar cerca de 3 milênios no futuro. Em um mundo, diga-se de passagem, totalmente diferente, já que todas as pessoas do planeta Terra haviam sido petrificadas. E com essa passagem de tempo, toda a biosfera, todos os ecossistemas e toda a paisagem natural do planeta foi modificada, de modo que a sociedade retroagiu para períodos da Idade da Pedra. Onde a gente não tinha nenhuma tecnologia associada. E essa é a grande questão interessante dessa obra. Porque Dr. Sony nos faz refletir sobre como a ciência modificou e modifica a vida das pessoas. E como o emprego da tecnologia vem mudando essa relação do ser humano com o ambiente, que é tão vital para a gente entender o mecanismo do surgimento das doenças. Pois bem, só para a gente contextualizar, nessa terceira temporada, temos uma nova concepção nesse anime da evolução científica. Então, o que começa a acontecer? Nas primeiras temporadas, você tem o estabelecimento de povoados, o uso de algumas tecnologias principais, primordiais. E na terceira temporada, você já começa a ter colonização, agricultura, comércio, navegação. E tudo isso impacta seriamente no mecanismo de surgimento de uma doença. Por quê? Então, veja bem. Como surge uma doença? Para entender como surge uma doença, como surgem as primeiras doenças na história da humanidade, a gente precisa retroagir um pouco para o período pré-histórico, mais ou menos similar ao que acontece no anime Dr. Stone, onde, embora ele vá para frente no tempo, ele está tendo um retrocesso das tecnologias. Por quê? Na pré-história, o que acontecia? O ser humano, no período paleolítico, era caracterizado por, não só utilizar instrumentos de pedra, certo? Mas antes mesmo disso, ter uma vida nômade. Ou seja, nossos primeiros antepassados, eles eram caçadores e coletores. O que significa que, para eles sobreviverem, terem a sua existência, eles se organizavam em pequenos grupos e chegavam numa região, se aproveitavam da caça da região, se aproveitavam das frutas, dos legumes, dos vegetais dessa região, consumiam os recursos disponíveis e depois migravam para outra região. Por isso, esse uso de vida nômade. E isso é de vital importância para a gente entender o surgimento das primeiras doenças. Porque, nesse período, quais eram as doenças que afligiam a raça humana? Basicamente, os traumatismos, certo? Então, por exemplo, você poderia ter quedas, litígios entre os próprios habitantes de um grupo, ou de grupos rivais, ou até mesmo exemplos mais cômicos. Então, por exemplo, o alimento de animais, ou seja, você ter o ser humano ali fugindo de um leão, isso causava traumatismo, que eram as primeiras doenças que o ser humano teve. Além disso, quando a gente pensa em doenças infecciosas, já que nós éramos caçadores e coletores, os únicos problemas que teríamos seriam das arboroviroses. Então, por exemplo, existia dengue naquela época? Sim, é possível que existisse dengue. Porque você tem um ser vivo que vai parasitar o ser humano, ele pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um parasita, que hospedam um intermediário, um vetor, um outro animal, e a relação desse animal com o ser humano, como, por exemplo, o mosquito, causava a doença, certo? Mas, se avançarmos um pouco na história, a nossa discussão começa a ficar mais interessante. Por quê? Quando a gente tem, no período neolítico, a grande revolução da agricultura, onde o ser humano consegue dominar a natureza, ele consegue plantar, você tem uma mudança desse padrão de vida nômade para um padrão de vida sedentário, ou seja, as pessoas começaram a colonizar, a formar aldeias, a plantar, a cuidar do gado. E é dessa relação com o ambiente, de você se fixar numa região, que começam a surgir as primeiras doenças. Então, por exemplo, quando você fica numa mesma região, você gera dejeto, certo? Você gera resíduos, fezes, resíduos alimentares, que você precisa descartar. Como, na época, os seres humanos eram caçadores e coletores, você até tinha esse tipo de resíduo, mas você desabitava as áreas quando acabavam os recursos, a interação desses resíduos com o ser humano não era de vital importância para causar uma doença, o que muda com a sedentarização da raça humana e com o início da agricultura. Porque agora, quando a gente constitui aldeias, esse lixo se acumula e esse lixo se relaciona com o ser humano e causa doenças. Então, por exemplo, o início da cólera foi no início do período neolítico. A gente tem relações, escavações e registros que indicam que nesse período já tinha os primeiros surtos de cólera. Para quem não sabe, cólera é uma doença que acontece quando você tem a transmissão via fecal oral de uma bactéria, que ela é transmitida a priori por um intestino humano colonizado, certo? Além disso, quando a gente começa, o ser humano começa a sedentarizar, formar as aldeias e plantar, ele começa a tratar dos animais. E essa relação dos animais com, por exemplo, o rebanho, causou uma outra variedade de doenças, como é o caso da varíola. A varíola é uma das doenças mais antigas da raça humana. Foi na varíola que a gente usou como protótipo para descobrir a primeira vacina com o Edward Jenner. Inclusive, essa é uma história bem legal do desenvolvimento da primeira vacina. Então, se você não sabe ainda que história é essa, aproveita para conferir esse vídeo que deve estar aparecendo aqui na sua tela, no canto superior direito. Enfim, essa relação com os animais, por exemplo, com o rebanho, faz com que a pessoa esteja disposta a assumir os patógenos dos animais por essa relação, os vírus dos animais. Por quê? O que é um vírus, por exemplo? O vírus nada mais é do que um envoltório de material nuclear, seja RNA ou DNA, proteico ou lipoproteico, e que alguns consideram não vivo, mas, de certo modo, ele está em toda a região. Ou seja, quando a gente pensa na microbiologia, você tem quase todo o planeta infestado por bactérias, infestado por vírus, que podem ou não ser patogênicos do ser humano. Na verdade, se a gente for parar para analisar a existência desses micro-organismos, existem muito mais micro-organismos não patogênicos para o ser humano do que patogênicos. E essas são, ou seja, se a gente for tentar esquematizar as doenças, podemos dizer que as primeiras doenças a surgirem na raça humana foram traumatismos, seguidas de infecções, principalmente com o processo de sedentarização, para depois a gente for pensar em outros tipos de doenças que são as doenças da modernidade. Então, por exemplo, o que é uma doença da modernidade? A insuficiência cardíaca. Na antiguidade, tinha insuficiência cardíaca? Sim, existia insuficiência cardíaca. Mas a insuficiência cardíaca, geralmente, é uma doença que ela é do caráter crônico, de uma comorbidade, que ela é causada e ela persiste na vida do indivíduo por muito tempo. Naquela época, como você não tinha um avanço muito grande da medicina, um indivíduo que tinha uma insuficiência cardíaca, que ela já se apresentava logo na infância, por exemplo, e não sobrevivia. Não sobrevivia, não conseguia passar lindas, não conseguia ter filhos. E dessa maneira, o número de incidência dessa doença era menor. Ou seja, as doenças da modernidade, como diabetes, insuficiência cardíaca, artritis, entre outras, são doenças caracterizadas por esse avanço da tecnologia. São doenças que você só vê cometendo de maneira crônica, individualizadas, e que tem essa assistência à saúde, certo? E é mais ou menos essa a escala do surgimento de uma doença. Então, é dessa relação do ser humano com o ambiente que pode ou não surgir uma doença. E o que é interessante no anime Dr. Stone é o seguinte, pra gente conseguir fazer esse link. No anime Dr. Stone, quando ele volta, o protagonista tem que reconstruir a modernidade no caráter tecnológico, no caráter de assentamento. Na terceira temporada, a princípio, a gente vê que os grupos humanos, eles começam a sedentarizar, a formar aldeias, começam a plantar, se não me engano, eles começam a plantar trigo, começam a cuidar de animais, e neste momento, você vai ter um aumento do número de casos de certas doenças, a princípios infecciosos. Porque antes você tinha os traumatismos, por exemplo, as pessoas terem quedas, se assedentarem ou então brigarem entre si. No próprio anime a gente consegue isso, certo? Mas agora, quando você tem essa revolução, que é a revolução da agricultura, que a gente vê na próxima terceira temporada, não me lembro o episódio exato, em que é mostrado que eles começam com o plantio do trigo. Mas dessa sedentarização, dessa relação com os animais, vão aumentar o número de doenças infecciosas, seja pelo lixo acumulado, seja por a própria relação com esse ambiente, com os micro-organismos desse ambiente, e o que é verdadeiramente interessante. E claro, como o Dr. Stone aborda, parece que é uma escadinha, uma espécie de evolução da modernidade, porque ele começa na pré-história e o protagonista quer trazer todos os seres humanos até a idade moderna, você vai ter, com certeza, com o avançar da história, mais doenças crônicas se desenvolvendo, que são as doenças da modernidade, como insuficiência cardíaca, diabetes, claro, num processo mais postergado. Primeiro, essas questões infecciosas. O que é realmente interessante, né? Porque a gente sabe que na primeira temporada, o protagonista trata um caso de pneumonia adquirida na comunidade. Numa das personagens lá, se não me engano, era a sacerdotisa. Por quê? Porque a infecção, como o exemplo da pneumonia, é uma das primeiras doenças que se formam num povoado. E isso é muito interessante. Certo? Então, eu acho que era mais isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para continuar apoiando a nossa comunidade a produzir mais vídeos assim como esse para você. Forte abraço e até a próxima.